Pare Pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Me admira que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo em seu corpo, ai que tesão Minha boca em sua boca, ai que sensação Me diga meu amor, o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro teu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, a chuva do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi o meu maior troféu Você tem o jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem o jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Me admira que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo em seu corpo, ai que tesão Minha boca em sua boca, ai que sensação Me diga meu amor, o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro teu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, a chuva do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi o meu maior troféu Você tem o jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Se inscreva no canal. E uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Com o sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. E falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém, nunca teve amor. Não senti o calor de alguém, nem sequer ouvi a palavra. Carinho, seu ninho, não resistiu. Sinceramente eu chorei de tristeza, ouvi tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece, sem querer. O tempos e tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela nem disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela vem, pra onde ela vai, não sei dizer. Nunca teve amor, não senti o calor de alguém. Nem sequer ouvi a palavra, carinho, seu ninho, não resistiu. Sinceramente eu chorei de tristeza, ouvi tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece, sem querer. O tempos e tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Não sei dizer. Não sei dizer. Não sei dizer. Tchau, tchau. Cartinho do Recife, é só paixão. Eu tenho uma boca que arde como o sol, o rosto e a cabeça quente. Oh, Madalena, vou embora, e agora ninguém vai pegar a gente. Dei minha viola num pedaço de pão, um esconderijo e um aguardente. Mas um dia eu arranjo outra viola, e na viagem vou cantar pra Madalena. Não chore não, querida, esse deserto vinda, tudo aconteceu, eu dei mileno. Abraça minha vida, me leve em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos. Vejo cidade, fantasmas e ruínas, à noite escuto o seu lamento. São pesadelos e aves em rapina, no sol vermelho do meu pensamento. Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será se eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando minha Madalena. O que passou, passou, não tem mais jeito. Naquela sombra vou armar a minha rede, e olhar os solitários viajante. Beber, cantar, matar a minha sede, lá longe, onde tudo é verdejante. O padre vai rezar uma prece tão antiga, domingo na capela da fazenda. Brincos de ouros, botas coloridas, nós dois é aprisionado nessa lenda. Ouça o trovão, pensa que é um tiro, a noite escura me condena. Não sei se vivo, ouro, ou deliro, depressa, pega a arma, Madalena. Tem uma luz por trás daquela serra, mira, mas não erra, minha pequena. A noite é longa e é tanta terra, poderemos estar mortos de outra cena. Não chore, não querida, esse deserto vinda, tudo aconteceu, eu nem me lembro. Abraça a minha vida, me leve em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos. Abraça a minha vida, me leve em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos. Abraça a minha vida, me leve em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos. Abraça a minha vida, me leve em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos. Abraça a minha vida, me leve em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos. Eu estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor. Meu amor de saudade, meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece, mas você não merece. Tanta dor, foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, e hoje estou tão só. Tanta dor, foi bonito demais, me leve em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos. Te conheci criança, quando você morava na aldeia, você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, sai arrascada nas cadeiras, o dia inteiro abanando a peneira, na colheita do café. O tempo transformou, aquela menina feia, o corpinho de sereia, o encanto de mulher. Queria tanto ser, o seu primeiro namorado, seu marido apaixonado, Cheio de amor e fé. Menina da aldeia, Ai quem me dera se eu pudesse agora, Volta de novo ao tempinho da escola, Pra com você novamente estudar. Menina da aldeia, Menina da aldeia, Menina da aldeia, Lembro-me ainda como se fosse agora, Eu no caminho lhe tomava sacola, Só pra ver você chorar. Quem diria que você, Pudesse ficar tão bonita, Não usa mais o vestido de chica, Nem a sandaia de amarrar. Ficou moderna agora, Lindo as curvas na cintura, Parece mesmo uma estrutura, Delicada no altar. Te encontro agora, Te encontro agora, Completamente diferente, Tão bonita e atraente, Um encanto de mulher. Queria tanto ser, O seu primeiro namorado, Seu marido apaixonado, Cheio de amor e fé. Menina da aldeia, Menina da aldeia, Menina da aldeia, Quem me dera se eu pudesse agora, Voltar de novo ao tempinho da escola, Pra com você novamente estudar. Menina da aldeia, Menina da aldeia, Menina da aldeia, Lembro-me ainda como se fosse agora, Eu no caminho lhe tomava sacola, Só pra ver você chorar. E aqui vai o meu abraço, De ricardinho do Recife pra todo o Brasil. Enquanto eu estava nos braços, De uma mulher, Eu dei o desprezo àquela, Que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão, Aquela que tanto me amava, Não dei atenção. Uma carta, Alguém jogou em meu quintal, Minha mulher achou, Este foi o meu mal. Alguém que sabia de tudo, E fez essa maldade, Meu lar foi destruído, E hoje só resta saudade. A mulher que dizia, A mulher que dizia me amar, Me abandonou, Foi embora pra longe, Nunca mais voltou, O mundo pra mim, Já desmoronou. Aquela que era minha esposa, Aquela que era minha esposa, Encontrou o que quis, Ao lado de outro, É muito feliz, Eu estou pagando, Por tudo que fiz. Uma carta, Alguém jogou em meu quintal, Minha mulher achou, Minha mulher achou, Este foi o meu mal. Alguém que sabia de tudo, E fez essa maldade, Meu lar foi destruído, E hoje só resta saudade. A mulher que dizia, A mulher que dizia me amar, Me abandonou, Foi embora pra longe, Nunca mais voltou, O mundo pra mim, Já desmoronou. Aquela que era minha esposa, Encontrou o que quis, Ao lado de outro, É muito feliz, Eu estou pagando, Por tudo que fiz. Eu estou pagando, Por tudo que fiz. Eu estou pagando, Por tudo que fiz. Nos olhamos uma vez, E sentimos em seguida, O que passava. Nos falamos uma vez, E saímos a brindar, Nos olhamos uma vez, Na madrugada, Na madrugada. O vinho foi o púlpice, De toda aquela festa, De palavras. E depois de longos beijos, Nos amamos, E casamos de manhã. Era duro trabalhar, Difícil levar algo pra casa. Eu sonhava, Eu sonhava mais e mais, Pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, Repetir nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de engano, Tudo deu em nada. E hoje meu corpo, Te reclama. Eu tomo meu tempo, Em nossa cama. Lembrando os momentos, De desejos. Moite de amor. E hoje meu mundo, Não tem graça. Sou rastro de sol, E o tempo passa. Meus olhos perdidos. No vazio, Que você deixou. Ah, 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 ah. Ricardinho do Recife. É só paixão. É só paixão. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como a tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos, noite de amor E hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou E essa eu quero dedicar pra todas as mães do Brasil Ricardinho do Recife, ao vivo Mamãe, toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que eu tive junto com você Também nas horas de dor que você passou para me ver nascer Mamãe, tudo o que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor, é completa de amor É paz, é meu guia, dedico a você Toda minha história e só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração essa bela canção Pra contar minha vida E dizer que mamãe é a razão de todo Esse meu sucesso nos palcos da vida Dedicado pra todas as mães Mamãe, você é uma flor, é completa de amor É paz, é meu guia, dedico a você Toda minha história e só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração essa bela canção Pra contar minha vida E dizer que mamãe é a razão de todo Esse meu sucesso nos palcos da vida Ricardinho do Recife É só paixão Uma dessa canção Pra esses casais maravilhosos Que tão dançando aí Apaixonadamente com Ricardinho do Recife Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes E até brinquei com amor E já não quero mais nada Eu vivo só pra amar você No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Eu sempre busco meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastar Mas quando acordo a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar A minha vida é chorar Já não posso viver Já não posso viver Sem o teu olhar É a água É a água, vovó Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem comer Em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Ei, Ricardinho do Recife É só paixão Essa é pro meu guitarra Que é apaixonado Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem comer Em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Iluminou Toda minha vida Música 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 Foi em tanto amor Que eu lhe dei E eu nunca pensei Que ela fosse mudar E agora só resta esquecer Pois não posso viver Sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Pois o bem que ele fiz Com desprezo pagou E partiu deixando a tristeza E a incerteza De um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais E o ricardinho do recife É só paixão Música 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 Eu procuro esquecer Eu procuro esquecer Quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou Ser feliz nunca mais Vai em lembranças Pra longe Pra ver se eu consigo Outra vez minha paz Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembrança de alguém que se foi e levou minha paz Estão vendo esta mulher, bebendo de mesa em mesa Ninguém sabe da tristeza, de uma grande traição, que ela tem no coração Todos querem condená-la, todo mundo quer julgá-la, sem ouvir sua razão Ela foi traída e tem alma ferida, e não pode esquecer Vive nesta vida, por necessidade, e não por prazer Ela é tão boa, que até perdoa, a quem lhe condena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo, perdoar o Madalena Estão vendo esta mulher, bebendo de mesa em mesa Ninguém sabe da tristeza, de uma grande traição, que ela tem no coração Todos querem condená-la, todo mundo quer julgá-la, sem ouvir sua razão Ela foi traída, e tem alma ferida, e não pode esquecer Vive nesta vida, por necessidade, e não por prazer Ela é tão boa, que até perdoa, a quem lhe condena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo, perdoar o Madalena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo, perdoar o Madalena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo, perdoa o Madalena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo, perdoa o Madalena E me trago uma cerveja, que eu quero é beber Se tiver tempo, sente um pouco aqui comigo Eu te conto a minha vida, tudo em conta de você Garçom, amei muito uma mulher Que dizia me amar, e com outro foi embora Amigo, dói demais essa paixão Se eu cair aqui no chão, quero me adormecer Amigo, dói demais essa paixão Se eu cair aqui no chão, quero me adormecer Se a dor é por amor, eu depoio ao seu favor Não vou lhe fugar a ponta Eu também amei alguém, que dizia me amar E com outro foi embora Minha dor é igual a sua, vamos beber pelas ruas Estamos na mesma paixão Amigo, eu não posso aceitar Que alguém possa enganar meu coração Amigo, você disse a verdade Também não posso viver nesta ilusão Se a dor é por amor, eu depoio ao seu favor Não vou lhe trocar a ponta Eu também amei alguém, que dizia me amar E com outro foi embora Minha dor é igual a sua, vamos beber pelas ruas Estamos na mesma paixão Amigo, eu não posso aceitar Que alguém possa enganar meu coração Amigo, você disse a verdade Também não posso viver nesta ilusão Amigo, eu não posso aceitar Que alguém possa enganar meu coração Amigo, você disse a verdade Também não posso viver nesta ilusão Amigo, você disse a verdade Vamos matar a saudade, minha galera Benzinho Por que deixou-lhe assim? Sozinho E triste a recordar Sem seus beijos, seus carinhos Sem seu modo de falar Não consigo viver assim Benzinho Benzinho Tenho a dor de mim Benzinho Não sei qual a razão Anjinho É seu meu coração Não consigo Não consigo Te esquecer Sem teus beijos Não sei viver Não resisto A tanta dor Não sei qual a razão Não sei por que você Não quer me dar o seu amor Benzinho Por que deixou-lhe assim? Sozinho E triste a recordar E triste a recordar Por seus beijos Seus carinhos O seu modo de falar O seu modo de falar Não consigo viver assim Benzinho Tenha a dor de mim Pozão No bigardinho Do recito No bigardinho No bigardinho Do recito No bigardinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto